Olá, novamente juntos no plantão de respostas, tentando responder as perguntas que vocês nos enviaram. Dona Nina, filosofia espírita liberta? Bom, a doutrina espírita está num tripé baseado em ciência, filosofia e religião. A religião é religião com explicação da razão e bom senso. É fé com razão, é religião. E a filosofia nos marca exatamente a vida que tivemos no passado, no presente e a que teremos que agir para ter um futuro melhor. Então é a filosofia espírita. Nós somos seres que reencarnamos, trazemos coisas do passado, vivê-las no presente e melhorar para ter um futuro melhor. É a filosofia que liberta. E a ciência é a libertadora. O cientista naturalmente não é diferente do que qualquer outra criatura. Ligada a ciência a Deus, ele será o médium através da parte que ele trabalha. Nós observamos que agora, com esta epidemia, nós temos os médios em função. Eles não estão dando passe presidencial assim. Eles estão trabalhando nos laboratórios. E eles estão sendo os médios de Deus, para que futuramente nós tenhamos as vacinas e que ajude esta multidão nesta epidemia. Então, ciência, filosofia e religião, este tipé é que liberta o ser humano de nossas imperfeições do passado. Há médios em todas as religiões? Sim. Nós acabamos de dizer que hoje os médios estão trabalhando nos laboratórios. Há médios em todas as religiões. Nem poderia deixar de ser diferente? Deus iria escolher os médios, o mundo espiritual, só médios espíritas? Seria uma coisa sem razão, sem bom senso. Como os espíritas veem os milagres dos santos? Exatamente. O mundo espiritual não canoniza o médium. O médium é um ser humano como outro qualquer. Agora, ele valoriza, sim, o trabalho do médium. Exatamente. Há médios que trabalham em qualquer religião. Então, a religião independe da mediunidade. Como acabamos de dizer, este médium hoje no laboratório é um cientista que muitas vezes nem religião tem. Então, ele não está canonizado a uma religião. Ele é médium a serviço da espiritualidade. É o trabalho que vai canonizar-nos no mundo espiritual. Não como o rótulo de santos, porque nós somos imperfeitos muitas vezes. Mas pelo trabalho bom que fazemos. Qual deve ser o objetivo do livro espírita? O livro espírita deve consolar, educar, esclarecer, mostrar exatamente caminhos que devemos percorrer. Se ele for espírita, ele tem que se basear naquele tripé que nós falamos. Ciência, filosofia e religião. Ver o que ele fala, como fala e por que fala através deste tripé. Então, isto é um livro espírita, realmente. O livro espírita deve ter o foco no interesse do leitor ou nos objetivos da doutrina espírita? Bom, se ele tiver os objetivos da doutrina espírita, ele vai servir o leitor que o escolhe. Por exemplo, você está precisando de consolo, perdeu um filho, um ente querido. Você vai procurar um livro espírita com este objetivo. Você, se quiser se educar, então nós temos livros espíritas que fazem a base da educação do ser humano através da filosofia espírita. E se você quer ter um livro mais científico, você vai procurar um livro com o objetivo destes espíritos, como André Luiz, como os espíritos que falam sobre ciência. Então, nós temos neste tripé uma rica literatura para todo leitor, dentro do objetivo que o leitor precisa. Como explicar a quantidade de livros lançados continuamente, que pouco acrescentam ao conhecimento, mas que vendem muito? Olha, muitas vezes a pessoa escreve um livro porque ela quer se auto-firmar, ou porque quer ganhar dinheiro, ou porque precisa de projeção. Então, o objetivo do livro não é aquilo que nós dissemos. Ele não oferece esclarecimento, conforto, ele faz com que o leitor compre o livro para se beneficiar. Então, muitas vezes você, ao adquirir um livro, você precisa saber o seu objetivo, e não o objetivo de quem só o escreveu. É profundo saber escolher. Agora, para escolher, você tem que ter maturidade literária no assunto. Escolher em vão, muitas vezes você gasta o dinheiro e pode ser até prejudicial. É por isso que nós temos um consumo de livros muito grande, porque o escritor escreve e é bem sucedido. A pessoa perde dinheiro e não recebe de volta aquilo que desejava. Saber escolher o bom livro é muito importante. O bom livro pode auxiliar, então, as pessoas nesses momentos de pandemia? Muito. Nós devemos, se você tem conhecimento espírita e conhece o bom livro, deve aproveitar e distribuir, presentear, porque a pessoa está isolada, mudou seus hábitos, está triste, tem problemas. Então, há livros que podem consolar, amparar. A leitura agora pode ser aquele companheiro que você não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar em contato na casa espírita. Mas o livro é o mensageiro do recado. Então, nós devemos presentear muito livro, principalmente agora no Natal. Não adianta você presentear com coisas que você não vai usar. O livro, você lê uma vez, duas, três, manuseia, enriquece de energia. O livro espírita te energiza. E, através da leitura, você se liga a personagens espirituais que realmente podem te ajudar, você vai se enriquecer de valores que aproveitam este momento tão sério que nós atravessamos. O que Chico Xavier gostava de ler? Como ele escolhia os livros para a sua leitura? Bom, quando Chico vinha a São Paulo, a alegria dele era visitar as livrarias. Ele tinha um prazer imenso de ir a uma livraria. Passava horas escolhendo o livro. Não comprava o livro a esbo, não. Ele abria o livro, olhava na orelha do livro, a que ele se referia. Ele gostava de ler um pouquinho no começo, no meio e no fim. Porque ele sabia que, muitas vezes, o escritor enxerta muita coisa para fazer com que o livro engrosse. Ele era sábio a escolher o livro. E, muitas vezes, também se enganava. Então, ele começava a ler e, se ele via que a leitura não era recomendável, ele o esquecia. Mas ele gostava de ler tudo. Ele era, realmente, devorador de livros. Adorava ir aos cebos. Comprava livros nos cebos. A alegria dele era imensa quando ele chegava carregado de livros. Ele sabia que o livro também o enriquecia. Ele gostava de ler histórias antigas. Ele gostava de trazer, às vezes, até os escritores novos que surgiam para conhecê-los melhor. E, muitas vezes, até procurava depois visitá-los. Porque ele via que o escritor, ele sempre aprimora na escrita, ele passa a ser um médium do mundo espiritual. E nós vemos quantas vezes o Chico procurava estes médiums que não eram espíritas, mas bons escritores. E, muitas vezes, conversava com eles, falava, porque incentivava, mostrando o que é realmente fazer um livro, escrever um livro. E, muitas vezes, perdiça às pessoas a oportunidade de amparar através do livro. Qual livro você recomendaria para pessoas que têm ideia de suicídio? A literatura espírita é riquíssima nesse sentido. E nós estamos numa época muito importante para que nós possamos incentivar a não ter ideias de suicídio. Nós vemos que, agora, há um fator assustador. A Europa mostrou um índice de muito suicídio infantil. Então, a criança, desde cedo, precisa aprender a amar a vida. Porque, amando a vida, ela vai, naturalmente, proteger sua própria vida. Então, muitos escritores, até infantis, não estão mostrando à criança o amor que se deve ter à natureza, à vida, aos animais. Aquelas fábulas riquíssimas sobre animais. Nós vemos que os líderes, hoje, da criança, é aqueles fantasmas, os guerreiros e as coisas. Então, a criança precisa da literatura de amor à vida. E falar também sobre a morte, para que ela não a tema, mas a respeite. Não amar a morte, respeitar a morte. Se a criança, desde cedo, começar esta instrução, quando adolescente, ela terá, automaticamente, mais força para enfeitar os problemas da adolescência, que são muitos. Então, nós vemos que a adolescência também traz a ideia muito de suicídio. E isto vai evitar. Então, a doutrina espírita, ela contribui, sim. Porque ela ensina que deve-se amar a vida, conhecer que a morte não existe, que ela vai continuar vivendo. Não devemos valorizar tanto a partida, mas valorizar mais a existência da reencarnação. E o livro espírita faz isto. Ele recomenda que você fique na terra, viva o melhor possível, supere os problemas para se preparar, para morrer dignamente, não através do suicídio. Então, nós temos muito na literatura. A obra de Bozano, A Crise da Morte, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, Céu e Inferno, que explica realmente. A literatura espírita é riquíssima nesse sentido. Mas é importante saber e escolher. Não se pode dar um livro chocante a quem já tem a ideia de partir. Deve-se aconselhar para ela amar muito a vida. Em qualquer circunstância, é preciso vivê-la. Até os últimos momentos da existência. E isso a doutrina espírita recomenda. Por que a instituição família é importante? Porque é a célula mais rica da humanidade. É na família que nós vamos realmente trazer aqueles desafetos do passado, conquistá-los, reencarnamos juntos, viveremos juntos e cresceremos juntos. Então, a família, nesta célula, ela se enriquece. E por que se enriquece? Porque ela vai saudar débitos do passado. Vai vivê-los no presente. Uns ajudando os outros. E seremos melhores no futuro. Então, viver separadamente não nos traz estes valores. A família é importantíssima. Você concorda que a família que deveria ser a célula da sociedade está se desagregando? Quais causas e consequências disso? Bom, muitas coisas facilitaram para que a família não continuasse agregada uns aos outros. Hoje, a liberdade faz com que nós estejamos com mais direitos, graças a Deus. Por exemplo, as mulheres adquiriram direitos que não se viam obrigadas a ficar julgidas ao lar, só pendentes à criação de filhos, ou muitas vezes também agredidas por seus maridos. Esta liberdade também trouxe muitos desajustes. Ela nos dá direito, mas nos dá responsabilidades. Então, tudo na vida é assim. Nós devemos ter o bom senso de saber que a liberdade é direito de todos nós, mas que nós também temos deveres. E estes deveres estão constituídos, muitas vezes, aos seres que dependem de nós. Então, nós temos que ter equilíbrio e bom senso para sabermos até que ponto usarmos desta liberdade sem comprometer aqueles que dependem de nós. Porque muitas vezes jogamos ao ar aquilo que seria futuramente alicerce de nossos filhos, de nosso lar, de nossas companhias. Então, deveres e liberdades devem andar juntos. A agressividade aumentou neste século, ou é a informação que nos aproxima dela? Bom, informação porque a liberdade também anda completamente alvoroçada. Todos temos muitos deveres, liberdade e poucos deveres. Então, a liberdade é assim, eu tenho direito? Tem, mas seu direito termina onde começa o meu. Então, é exatamente essa liberdade. Se seu direito termina onde começa o meu, não ultrapasse estas barreiras. E é exatamente isto. Se as pessoas não querem responsabilidades, não devem querer ter liberdade. Porque as responsabilidades adquirem esta liberdade. Agora, que a informação, muitas vezes, distorcida, faz com que as pessoas tenham muita liberdade e pouca responsabilidade. Como os pais que descobrem que seu filho é homossexual devem proceder? Bom, se você vai tomar um susto quando descobre isso, é porque você não está atenta a todos aqueles problemas que seu filho vem demonstrando. E muitas vezes, estes detalhes estão desde a infância, mas você passa desatenta para ter ajudado. Então, você não observou que seu filho tem outros sintomas que não seriam aqueles normais para o seu sexo? Então, você não está atenta à educação de seu filho atento. Aí você toma um susto quando é na adolescência e vem a notícia. Se você, na infância, estiver atenta a esta educação, você pode conversar com ele. Você vê quais são os seus problemas e pode até ajudá-lo a dizer que espere o momento de uma decisão para que ele tenha realmente a certeza do caminho a ser seguido. Porque, muitas vezes, o adolescente escolhe um caminho por precipitação. Então, não é aquele caminho que ele poderia escolher, mas também ninguém o ajudou nesta escolha. Então, é preciso estar atento e saber. Agora, se ele já escolheu, é preciso que você o respeite, porque o seu filho merece respeito. Ele não é propriedade sua, então, se você fez tudo antes para aconselhá-lo, você não vai se assustar quando ele disser a você que ele tem outras opções de sexo. Nesta altura, o respeite, porque ele é seu filho e ele tem os direitos de escolher seus caminhos. A educação dos instintos pode influenciar em nossos desejos primitivos? Todas. Nós trazemos o instinto de passado e esse instinto afloresce no presente. Se você os educa, você amortece este passado. É aquilo que acabamos de dizer. Muitas vezes, o adolescente também se precipita até em qualquer outro instinto. Não é só o do sexo. É na violência, é na profissão, é no sexo. Então, o instinto fala alto. A educação é importante. Quando a educação é bem orientada, ela acalma o instinto. Muitas vezes, ela não vai tirar, não. Ela até amortece este instinto. Mas você vai educando isto. E isto é importante. É por isso que nós não podemos deixar de nos educarmos. Em qualquer idade, tem que começar na infância, a educar a criança. Nós observamos que a criança hoje é mais educada aos programas de TV, aos celulares, do que a própria família. Porque a família também não é educada. Os comportamentos irracionais descontrolados podem ser atribuídos a uma causa espiritual, patológica ou de educação? Pode ser atribuído aos três. Exatamente. Você pode estar atenta, porque se for patológico, você tem que procurar ciência para te ajudar. Se for espiritual, você precisa procurar a casa espírita para que esta pessoa possa ser amparada. Então, nós temos que observar e ficar atento. Por quê? Dizer assim, não, vai tomar um remedinho que o médium receitou. Absolutamente. Você vai procurar o médium, sim, se ele for um problema espiritual, mas vai procurar o médico, se ele for uma pessoa que ele está precisando de recursos para que ele possa ser amparada pelo profissional. Nossa última pergunta, como Chico Xavier via a criança e o adolescente perante uma educação mais liberal? O Chico, ele dizia que nós temos que, no século, acompanhar este tipo de educação que nos traz, muitas vezes, uma diferença do passado. Mas, ele não era muito adepto à liberdade total, nem para uma criança, nem para um adolescente, nem para um da nossa idade. Ele dizia que nós devemos respeitar o nosso próximo. Então, e que a criança precisava de mães educadoras, não só mãe. Ele deixava bem claro que a mãe era sempre mãe, mas a mãe educadora nem sempre o era. E a mãe tinha que ser mãe educadora. Ele dizia que a mãe que não fosse educadora teria problemas com os filhos na adolescência. Até a próxima vez, se Deus quiser. Agradeço você ter me tolerado durante estes minutos todos. Agradeço você ter me tolerado durante estes minutos. Agradeço você ter me tolerado durante estes minutos. Agradeço você ter me tolerado durante estes minutos. Obrigado.